Mas eu ouço o ungido de boi aqui Ouço o boi, mungi Ouço ovelhas merrando Tem algo escondido Que eu não estou me agradando Tá fazendo barulho Não tem como abafar Samuel, pega a espada Porque nessa noite tu vai morrer Ouço o boi, mungi Ouço ovelhas merrando Tem algo escondido Que eu não estou me agradando Tá fazendo barulho Não tem como abafar Samuel, pega a espada Porque nessa noite tu vai morrer A coroa ou os dois A aliança ou ao chão Tu vai ouvir a voz do céu Ou a voz do coração Tem o comando